Travou eu pela estrada Calma, já faz mais de uma semana Que sou louca pra te amar Em cada curva que eu passo Sinto a paz do seu abraço A saudade faz chorar Quando a solidão invade Passa a noite, o dia nasce Sem limites pra sonhar Vejo todo o sol distante Pego firme no volante Ganho forças pra voltar E no rádio está tocando A canção que vai lembrando Seu sorriso, seu olhar E os meus olhos cheios d'água Como espelho na estrada Meu caminho faz brilhar A saudade não é pouca Pra quem anda como louca Com vontade de te amar Há que distância da nada Não me dá uma trégua A solidão e a lembrança Me acompanham por legais Quando eu chegar Quando eu chegar te darei Meu amor de verdade Quem me entrou à distância Não conhece a saudade E os meus olhos cheios d'água Como espelho na estrada Meu caminho faz brilhar A saudade não é pouca Pra quem anda como louca Com vontade de te amar Ah, que distância da nada Não me dá uma trégua A solidão e a lembrança Me acompanham por legais Quando eu chegar Quando eu chegar te darei Meu amor de verdade Quem me entrou à distância Não conhece a saudade Ah, que distância da nada Não me dá uma trégua A solidão e a lembrança Me acompanham por legais Quando eu chegar te darei Meu amor de verdade Quem me entrou à distância Não conhece a saudade Quem me entrou à distância Não conhece a saudade 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 A CIDADE NO BRASIL